Olá pessoal, eu estou aqui com meu irmão no estádio Pacaembu, que é o Bruno, e hoje foi o último jogo aqui no Pacaembu, porque ainda estava dentro do estádio do lado do Bourbon, e hoje o Palmeiras 5 para tocar com o Corinthians, deu 1 a 1, e o Corinthians fez o último gol no último minuto, e ele deu 5 minutos de acréscimo no final, não sei porquê, e aí estou esperando o Bourbon sair para não ficar tudo junto, então é isso, é que serve o jogo que eu filmei um pouquinho, que vocês assistem no vídeo lá. E aí 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 Amém. 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 Fala aqui no comentário para o vídeo se vocês querem, tá bom? Então é isso. Um beijo até o próximo vídeo. Tchau.